Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso pavê de maracujá, super fácil e muito saboroso. Aqueles que não são inscritos no canal, sejam bem-vindos a se inscreverem no canal para obter receitinhas super fáceis e saborosas. Nós vamos precisar para o nosso pavê de maracujá, 2 pacotes de biscoito maisena, 2 cremes de leite, 1 leite condensado e 1 xícara de suco de maracujá concentrado. Para a nossa calda, a nossa geleia pessoal de maracujá, nós vamos precisar de 1 maracujá, 1 xícara de água e 1 xícara de açúcar. Vamos precisar de um pirex, uma vasilha da sua preferência, para a preparação do nosso pavê de maracujá. Pessoal, estou colocando aqui o leite condensado, 1 caixa, e agora eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. E 200 ml pessoal, de suco de maracujá concentrado. Bater por 3 minutinhos no liquidificador. Pessoal, já bati no liquidificador, aí coloquei aqui nessa jarra depois que eu bati. Agora eu vou colocar uma quantidade aqui no fundo dessa travessa e intercalar pessoal com o biscoito. O biscoito não precisa umedecer ele não no leite não, tá? Porque aqui mesmo ele vai ficar excelente. Ó, coloquei uma camada, tá bom? Do nosso creme aí para o pavê de maracujá. E agora vamos colocar o biscoito. Biscoito aqui de maisena, pessoal, tá? Aí fica assim. Nós vamos fazer isso tudo até terminar a quantidade aqui do nosso creme que nós fizemos, batendo no liquidificador, né? Para poder colocar nesse pavê aqui. Vai intercalando uma parte do creme de maracujá com leite condensado e creme de leite. Para depois vem outra camada de biscoito. Intercalando assim. A última camada é do nosso creme aqui de maracujá. Para depois nós vamos finalizar com a geleia do próprio maracujá que eu vou ensinar para vocês também. Agora vamos para a preparação da nossa geleia de maracujá, pessoal. Aqui tem um maracujá, meia xícara de água e meia xícara de açúcar. Vamos colocar tudo na panela, pessoal. O açúcar, a água. Agora vamos colocar o maracujá, pessoal. Colocar toda a polpa. Vamos levar agora ao fogo por 10 minutinhos, tá, pessoal? Deixar ferver. Depois de 10 minutinhos a gente tira do fogo. Deixa esfriar para poder colocar em cima do nosso pavê de maracujá. Começou a levantar a fervura, pessoal. Você vai mexendo de vez em quando. Quando completar 10 minutinhos, vocês podem marcar no relógio, tá? Aí vocês vão apagar o fogo e deixar esfriar essa geleia. Pessoal, ficou prontinha a nossa geleia. Ressaltando para vocês que é para deixar o fogo baixo, tá? Durante 10 minutinhos. Pessoal, coloquei a nossa geleia de maracujá sobre o pavê de maracujá, pessoal. Ficou uma maravilha, olha. Deixar durante uma hora e meia na geladeira, pessoal. Então, essa é a receitinha de hoje. Delícia! Tchau! 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 Tchau, tchau.